Uma mudança promovida na CBF é decisiva para o Grêmio poder avançar por um reforço no meio do ano. A gente fala sobre isso agora no Portal do Gremista. Convido você a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Bom pessoal, a gente sabe que o Grêmio contratou três jogadores estrangeiros na janela de transferências. Carbagio, Cristaldo e também Luizito Soares chegaram para compor o elenco do Tricolor na atual temporada. E o Grêmio com isso vai promover, tem a ideia de promover algumas saídas por conta do limite de estrangeiros. Mas algo mudou nessa situação e a CBF em medida votada na tarde dessa terça-feira muda o número de estrangeiros, o limite máximo do número de estrangeiros de 5 para 7. Foi um pedido inicialmente feito pelo São Paulo, acompanhado de alguns outros clubes e votado em unanimidade na CBF para então determinar essa mudança. De 5 para 7 estrangeiros, o Grêmio confortável com esse limite no momento. E aí a gente fala sobre um jogador que o Grêmio monitora sim e segundo informações que temos, o Alberto Guerra teria inclusive um acordo prévio com esse atleta caso haja a possibilidade de avançar, que é o Sérgio Rocher. Sérgio Rocher é um jogador que está assim no radar do Grêmio, tem contrato até o final do ano com o Nacional, pode assinar então um pré-contrato no meio da temporada. É um jogador que tem o valor de mercado avaliado em 4,5 milhões de euros, tem esse valor muito alto, então essa situação do pré-contrato poderia facilitar. Não só essa situação do Rocher, mas também a possibilidade, é lógico, de o Grêmio não precisar se preocupar tanto com essa questão dos estrangeiros. Já libera o Campas para o Rosário Central e também buscava outras oportunidades no mercado para negociar outros jogadores. A gente pode ter inclusive também uma mudança na situação do Vilha Sante, que vinha sendo escanteado, muito provavelmente por conta desse limite de estrangeiros também. Vilha agora cabe totalmente no elenco e o Grêmio tem inclusive espaço para mais contratações. A gente vai acompanhando essa e outras situações aqui no Portal do Grêmista com vocês, convidando você a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião. O que você acha tanto da mudança de o número de estrangeiros de 5 para 7, quanto da possibilidade de chegada do Rocher sendo facilitada agora com essa alteração e também do Grêmio não precisar, por necessidade, nessa cota de estrangeiros, vender, negociar jogadores. A gente quer saber a sua opinião por aqui e convido você a se inscrever por aqui, dar uma olhada sempre no nosso site, baixar o nosso aplicativo, o link está aqui na descrição do vídeo. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.